Puts, eu vou ter que começar o vídeo igualzinho anterior, mesmo cidade, mesmo o primeiro jogo contra o Dubai, coroa, etc. Mas né, Brasil campeão. Não foi em dolor, não foi sem suas dificuldades, claro não, não foi sem emoção, com a aposentadoria de uma das maiores que já vestiram a camisa. Olhando os placares, o Brasil sobrou demais no turnê, sofrendo apenas dois tries. Só que a gente se encontra num limbo no rugby mundial, e eu pretendo usar esse vídeo pra explicar o que ele é. Em um dos manuais da World Rugby, o critério de seleção dos jogadores está elencado da seguinte forma. Onde a velocidade é colocada em primeiro lugar na lista, tudo mesmo seja em ordem de importância, mas a escolha não é tão aleatória assim. A demanda nos saves de alto rendimento é a seguinte. Com o nível de hoje, correr 30 km por hora não é mais novidade. Atividades de alta intensidade como tiros, taques, hacks, representam quase metade do jogo. E mesmo sendo 14 minutos, precisa haver substituições. Dentro do jogo, há vários pequenos jogos a serem resolvidos, como duelos, trios, tentando manipular a defesa em uma faixa de campo, concentrar jogadores em um ponto pra sobrar em outro, etc, etc. Com essa capacidade física, a tomada de decisão por equipes menos preparadas é mais simples por haver menos variáveis a serem superadas. Imagina o seguinte. Há uma janela de oportunidade. Em ter a capacidade física atual, a decisão é fácil por saber que dá pra passar antes da janela se fechar. A defesa é tão dominante na parte física, que embora as movimentações táticas tenham sido treinadas, a maioria dos plays são tiros pra engol, como se fosse num treino. Não é uma tática extraordinária, pra manipular a defesa e colocar elas em uma tática, pelo menos não de maneira perceptível. A defesa, porém, chamou muita atenção. A pressão aplicada pela defesa do Bundy, certamente, foi a principal arma para a conquista dessa hegemonia que mostrou sua influência na seleção. A defesa sobe com muita pressão, tentando diminuir o tempo de tomada de decisão de quem está com a bola. Esse tipo de defesa não é fácil manter, pois exige muito do físico. A CBRU disponibilizou seus dados de teste para os atletas estarem no nível de jogo. Chegar nos números ideais para utilizar táticas modernas no ano da noite para o dia, ou forçar a bater a meta apenas uma vez, como se fosse em filme. Há todo um trabalho nos bastidores para desenvolver uma periodização para que essas marcas sejam mantidas ao longo da temporada. Testes são feitos periodicamente para saber a condição que começam a temporada, como irão para o jogo e como ficam pós-storneio, o que é um grande médio para a comissão técnica, sendo que temos menos recursos que as seleções de primeiro escalão. Ao comparar esses dados de testes e parâmetros físicos com os principais da América Latina, temos, não temos, talvez nem haja esses testes disponíveis. Mas, nas Américas o Brasil ainda está atrás dos Estados Unidos e do Canadá. E ao procurar o que essas duas seleções fazem, aí sim, você encontra os parâmetros. O Brasil está com números parecidos para seus atletas alcançarem, então estamos atuados. O Brasil se encontra no limbo por ser muito bom na região e está baixo em relação às outras equipes olímpicas que irão enfrentar. Mas, no circuito mundial, todas possuem a mesma capacidade física e os resultados são diferentes. A janela se fecha mais rápido e o jogo passa a ter muito mais variáveis para controlar, deixando-o mais difícil. A mesma estratégia no ataque é feita durante os jogos no circuito mundial, onde a capacidade é igual, mas o resultado é diferente. Alguns estímulos e resoluções de cenários geram condicionamento. Servem à química, mas não servem no primeiro escalão. Em um jogo de primeiro escalão, digamos que a cada rookie é forçar quem está defendendo ou dá um tiro para frente ou para trás. Quanto mais fases de posse de bola, mais eles se forçam a adversária minar a energia, até o momento que não há mais volta. Lembra como o Brasil está aproximadamente dentro do mesmo cenário? Temos a capacidade de produzir os mesmos números de desempenho de Nova Zelândia, Austrália e até a França. Mas sob um cenário diferente. Ao buscar vazadas na linha, atingimos ao menos uma velocidade máxima aproximada. Infelizmente não é o cenário para vencer jogos, por isso não estamos correndo para fazer trás, mas sim correndo para evitar. Marcamos 25 trás e 20 jogos. Top 3 do circuito mundial, marcou mais de 100 trás. Claro que não é só isso que conta, há o rugby envolvido. Mas isso fica para um próximo vídeo, onde iremos tratar em qual condição a seleção feminina chega nas Olimpíadas.